Mais um vídeo aqui para a nossa resolução de questões da banca objetiva. Agora são questões de Windows, beleza? A primeira questão então é de 2017, na Caxias do Sul. Considerando-se as opções do painel de controle do Windows e suas respectivas funções, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira é após assinar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então são opções do painel de controle, temos sistema, ferramentas administrativas e personalização. Temos aqui exibir informações sobre o computador, alterar configurações de hardware, desempenho e conexões remotas, definir ferramentas administrativas para o computador, alterar imagens, cores e sons no computador. Então, temos aqui por exemplo, exibir informações do computador, alterar configurações de hardware, vai ser número 1, são opções do sistema lá do painel de controle. Ferramentas administrativas para o computador, o próprio nome já diz aqui número 2, né? E alterar as imagens, as cores e o som, sobrou aqui personalização então, ficou na mesma ordem. Em 1, 2 e 3 a letra A é o gabarito aqui. Questão número 2, arquivos torrents são uma maneira bastante popular para compartilhar arquivos na internet, inclusive de conteúdo pirata. Considerando-se métodos de uso e características de bitorrent, marcar C para certas e E para as erradas. O Windows 7 então pode abrir arquivos torrents inatimamente. Primeiro, o que é torrent, né? Os torrents eles são como uma forma de download na internet, certo? Quem é um pouco mais velho aí deve lembrar do Ares, que a gente baixava lá, tinha um programinha do Ares e a gente baixava uma música, um vídeo, algo assim, né? Um software por lá. E aqueles arquivos, tanto o torrent quanto lá do Ares, esses arquivos eles não possuem um servidor. Por exemplo, a gente vai baixar um software e existe um servidor onde está armazenado esse software, certo? O torrent não. O torrent vai ter vários computadores dos próprios usuários que vão servir de servidores. Então, quando eu vou baixar um torrent, quando tu vai baixar um torrent, a gente vai pegar cada pedacinho, então, de esse arquivo em cada computador, certo? Todo mundo que utiliza torrent, ele faz isso, se chama semear o nome disso, tu vai estar semeando esse arquivo para a internet para outras pessoas poderem baixar. Então, vamos lá. O Windows 7 pode abrir arquivos torrent nativamente, não. A gente precisa desse programinha aqui, do btorrent. O arquivo torrent não contém o conteúdo propriamente, sim, mas sim dados para obtê-lo, correto? O arquivo torrent, ele é como se fosse, então, o arquivo torrent, ele é como se fosse um link para aquele arquivo que a gente quer baixar. Para obter o conteúdo através do btorrent, não é necessário que haja pessoas compartilhando. Incorreto, isso aqui está falso. Foi o que eu acabei de falar, então, vai precisar pessoas compartilhando, semeando esse arquivo como se fossem servidores. Ao utilizar o btorrent, o usuário também estará compartilhando os arquivos que já obteve. verdadeiro, certo? Aqui, então, gabarito é letra A. Isso aqui está errado, né? Errado, está certo esse arquivo aqui. Um arquivo torrent que contém o conteúdo, certo? Errado, certo. Errado. E aqui, certo. Gabarito aqui, então, letra A. Questão número 3 Considerando se o Windows 7 professe não em relação aos gadgets da área de trabalho, os gadgets que tinham lá no Windows 7, mas foram descontinuados no Windows 8 e no 10. Analisar os itens abaixos. É possível clicar com o botão direito do mouse em um gadget para instalar ações a serem realizadas com ele. Correto. É possível adicionar na área de trabalho qualquer gadget instalado no computador. Se o usuário quiser, pode adicionar várias instâncias de um gadget. Gadget, por exemplo, se o usuário estiver controlando a hora e dois fuzos horários, vamos adicionar, então, dois gadgets de relógio. Correto. É possível arrastar um gadget para uma nova posição em qualquer lugar, correto? Um gadget é como se fosse um ícone na área de trabalho. A gente pode arrastar ele para qualquer lugar. Todos os itens aqui nessa questão estão corretos. Letra D de dado. Então, aqui estão os exemplos de gadgets que a gente tem. Por exemplo, esse aqui, tem um tempo aqui, tem um relógio, tem um medidor de CPU aqui, tem a janelinha para os gadgets para a gente adicionar outros na área de trabalho. Ah, e aqui está disponível no Windows Vista, eu tinha esquecido, né? Disponível no Windows Vista e também no 7. Questão número 4 aqui. Em um computador com Windows 7, mouse e configuração padrão para destro. Quando eles falam em configuração para destro, é quando a gente usa a mão direita. E quando a gente usa a mão direita, geralmente o indicador é para a tecla esquerda. E o dedo maior aqui é para a tecla direita, aquela que abre o menu de contexto. Para destro, clique com o botão direito no mouse na área de trabalho e abrirá, ou, acabei de falar nele, né? Menu arquivar, barra de tarefas, lista de programas e letra D de dado ao nosso gabarito. Isso aqui, então, se chama menu de contexto, certo? Quando a gente clica na área, numa parte vazia, a gente vai abrir, então, o menu de contexto para aquela área de vazia. Como temos o exemplo aqui, então, o menu de contexto para a área de trabalho. Ou se a gente clica, então, em alguma pasta, então, vamos abrir o menu de contexto relativo àquela pasta ou àquele arquivo. Número 5. Um jovem aprendiz, utilizando um computador com sistema operacional Windows, salvou vários arquivos com extensões diferentes. Em relação aos tipos de arquivos salvos e suas respectivas extensões, Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e, após assinalar o treinativo que apresenta a sequência correta. Temos, então, imagem, documento e vídeo, 1, 2 e 3. AVI, GIF ou DOC. Então, AVI, vamos começar aqui por imagem. Nós temos, então, a imagem como o GIF, certo? Que é aquele, como se fosse um videozinho em formato de imagem, né? Bastante utilizado aí para compartilhamentos no... No Facebook. Temos, então, aqui duas alternativas que sobraram para nós, né? Que tem um no meio. Documento vai ser .doc. Então, aqui, letra A. É o nosso gabarito, certo? 3, 1 e 2. E o AVI, ele é um formato, ele é uma extensão para vídeo. Questão número 6. É possível classificar os softwares em três grupos? São software de sistema, software de programação e software de aplicativo que a gente viu no nosso primeiro vídeo de noções, né? Considerando-se exposto a sinalar alternativa que apresenta um exemplo de software aplicativo. Temos Java, Word, SQL ou Windows. E o gabarito aqui é um software de aplicativo, então ele vai ser o Word. E aqui tem a explicação que eu falei anteriormente, né? O Word, ele é um software de aplicativo. O Windows, ele é um software de sistema. SQL e Java são linguagens de programação. SQL é uma linguagem para banco de dados. O software de sistema, então, são softwares de sistemas operacionais, né? O software de aplicativo são esses softwares que a gente utiliza no nosso dia a dia, seja o Word, como diz aqui na questão, seja os navegadores. E software de programação, então, são softwares usados para criar outros programas. Questão número 7. Essa questão, então, diz o seguinte. Desligar o computador de forma bruta pode cumprir arquivos do sistema, impedindo seu reinício. No Windows 7 pode-se desligar o computador através da opção ABC, DI e o gabarito aqui, letra C de casa, desligar através do menu iniciar. A gente clica no menu iniciar e vamos ter as opções lá para desligar o computador. Temos essas opções aqui no Windows 7, aqui do lado, menu iniciar, e aqui as opções para desligar. E aqui no Windows 10, as opções para desligar. É aberta, então, essas opções para desligar, para reiniciar o computador ou hibernar. Questão número 8. Questão de 2019. Agora é uma questão mais recente, né? A objetiva, ela parou de colocar as provas dela na internet, né? Então, a gente tem que ficar catando aí as provas. Às vezes, os alunos mandam, às vezes, a gente consegue alguns PDF na internet. Então, vocês viram que foi bem... As questões até agora eram 2016, 2015 era um pouco ultrapassada, né? Considerando-se o painel de controle do Windows 8, é possível verificar o status da rede, alterar as configurações e definir as preferências para compartilhar arquivos impressoras utilizando. Então, a gente vai ir pela lógica aqui, né? Temos opções de pasta, programas e recursos, espaços de armazenamento, gerenciador de dispositivos, central de rede e compartilhamento. Então, o que a questão está falando? O painel de controle do Windows 8, status da rede. Entre as alternativas, o que que fala em rede? Letra E. Então, esse aqui é o nosso status de rede, certo? Do Windows 8. É onde eu mostro, então, o status da nossa rede que a gente está conectado. No meu caso, aqui é o meu próprio print aqui do meu próprio computador. Está conectado aqui em um Wi-Fi, certo? E aí, vai mostrar a conexão que é uma rede sem fio, se está conectada, entre outras opções. Número 9. Questão também de 2019. Em relação aos tipos de botões no Windows 8, no que se refere às configurações de privacidade, é possível? Romanos 1. Permitir que aplicativos acessem o nome, a foto e outras informações da conta. Romanos 2. Habilitar o filtro Smart Screen para verificar o conteúdo da web. Aplicativos do Windows Store usam. Romanos 3. Mostrar sugestões de texto com base no que o usuário digita e escreve no computador. Gabarito aqui. Todos os itens estão corretos, certo? Próxima questão é a questão número 10. Em relação às principais características do sistema operacional Windows 10, uma questão de agora de 2019, de novo Carlos Barbosa, analisar os itens abaixo. Romanos 1. Multitarefa. Permite a execução de diversas atividades simultaneamente. Está correto. Posso abrir, por exemplo, que nem eu estou gravando aqui. Eu tenho meu software de gravação aqui e eu estou aqui com um slide aqui para vocês. Eu estou fazendo algo multitarefa. Eu tenho várias tarefas abertas aqui. Então, eu tenho Windows 10, né? Então, é um sistema operacional multitarefa. Primitivo possibilita interromper tarefas em detrimento de outras. Isso significa que quando o programa que você está usando aí, se ele travar, significa que tem alguma outra coisa mais importante que o Windows foi lá resolver, certo? Então, o que ele vai fazer? Se ele aparece uma prioridade, algum problema para ele resolver, ele vai lá primeiro, resolve o teu problema e te deixa esperando aí. Por isso que aparece, às vezes, aquele círculo azul, certo? Depois que ele resolve aquele programa, ele volta para te atender aqui, certo? Mas, primeiro, ele vai interromper a tarefa que ele está executando para resolver um outro problema lá e depois ele volta. Romanos 13 é um software livre e gratuito. Aqui está errado. É um software proprietário e pago. A gente tem que pagar uma mascada aí pelo Windows. Então, o gabarito é a letra A. Os itens 1 e 2 estão corretos. Questão número 11. Em relação ao sistema operacional Windows, questão de 2019, também um pouco mais recente. Analisar os itens abaixo. Romanos 1. Possibilita o gerenciamento do tempo de tela. 2. Se disponibiliza somente uma atualização de segurança por ano. 1. Ele está correto, né? O gerenciamento de tela é aquele gerenciamento da tela de bloqueio. Quanto tempo a nossa tela aqui vai ficar ligada para só depois aparecer uma tela de bloqueio ou algo assim. Somente uma atualização de segurança por ano, não. Ele disponibiliza quantas atualizações forem necessárias durante um ano, não só uma. Possibilita a conexão de contas entre usuários, correto. Possui recursos de segurança integrados, incluindo firewall e proteção da internet. Para ajudar a proteger contra vírus, malware e ransomware. O gabarito aqui então, 1, 3 e 4. Esse aqui está correto também, só está errado mesmo o Romanos 2. Número 12. No painel de controle do Windows 7, ao item recuperação, por intermédio desse item, é possível. Romanos 1. Restaurar o sistema sem afetar os arquivos ou substituir algo no computador. Romanos 2. Reinstalar o Windows. Então está correto. Então esses dois aqui, tanto o 1 quanto o 2, os itens 1 e 2 estão corretos. Vou pegar aqui no próprio Windows 10 para mostrar para vocês como é que é esse item aqui, certo? Aqui está aberto então. A gente vai então no menu iniciar, certo? Não sei se vai abrir aqui para vocês. O menu iniciar. E aqui nas configurações, certo? Daí nas configurações a gente vai aqui no item de atualização e segurança. Esse é o Windows 10, né? A questão fala no Windows 7, mas eu estou mostrando aqui o Windows 10. Justamente porque alguns editais da banca objetiva, ele está vindo com o Windows 8 e 10, certo? Mas o Windows 8 e 10 eles são um pouco semelhantes. Então a banca está deixando um pouco o Windows 7, que já era a se esperar. O Windows 7 ele está ultrapassado. Então viemos aqui nas configurações, certo? Sistema, atualização e segurança no caso, né? E tem esse do ladinho aqui, no Windows 10, recuperação. Certo? Daí nesse recuperação a gente vai ter aqui restaurar o PC. Que é restauração no PC quando a gente faz. A gente faz quando o computador está um pouco lento, não está funcionando corretamente. A gente restaura o PC. Ele vai fazer uma restauração no sistema operacional e não vai prejudicar os arquivos pessoais, certo? E aqui embaixo tem as opções também, para iniciar do zero uma instalação limpa do Windows. Então são mais opções para recuperação, certo? Vamos então seguindo aqui nossa resolução de questões. Gabarito aqui então, letra A de acertei. Questão número 13. Questão de 2019 também, mais uma questão um pouco recente. Na informática, um software proprietário é licenciado com os direitos exclusivos para o produtor. Entre as alternativas abaixo, assinalar aquela que traz um software proprietário. Temos Apache, temos Eclipse, Linux e Microsoft Windows 10. Então, letra D de dado, que a gente está estudando aqui, é o Windows 10, ele é um software proprietário. Apache, Eclipse, o GNU Linux, ele é sistema operacional, né? Porém, ele é um software livre, ele não é proprietário. E esses dois aqui, Apache e Eclipse, eles são utilizados para programação de computadores. Então, gabarito aqui, letra D. Questão número 14. Ela foi anulada e eu já vou dizer por que que ela foi anulada, certo? Essa questão aqui, número 14, que é de 2019, Prefeitura de Santa Maria do Erval. No Windows 10, ao acionar a tecla do logotipo Windows, mais o botão Print Screen, tem-se um atalho para a seguinte função. Apagar o conteúdo da tela, acionar o modo hibernar, ativar o scanner ou abrir a tela de impressão, ABC ou D. O gabarito preliminar da banca aqui nessa prova, ela foi a letra D, abrir a tela de impressão. Então, mas por que que essa questão foi anulada? Ela foi anulada porque esse atalho aqui, o Windows mais o botão de Print Screen, na maioria dos computadores do Windows, ele vai, na verdade, salvar a tela. Ele vai tirar uma foto da tela, certo? Ele vai salvar lá em uma pasta na galeria de imagens, certo? Esse aqui é de abrir a tela de impressão, isso aí vai depender do computador. Então, não é regra. É por isso que eles anularam essa questão, certo? O próprio fórum lá, o próprio menu de ajuda da Microsoft consta isso. O que depende do hardware, depende do computador. Isso aqui não é uma regra. Então, em geral, até aqui no meu computador, em diversos computadores, o Windows mais o Print Screen, ele vai te salvar um print da tela lá na galeria de imagens. Próxima questão aqui, a última questão da nossa resolução aqui, inclusive, é uma questão um pouquinho mais antiga, 2016, Palmares do Sul. Assinalar alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. É possível alterar as imagens, as cores e os sons no computador por meio da opção do painel de controle do Windows 7 Professional. Aí temos vídeo, personalização, sistema, programas e recurso. E o gabarito aqui dessa questão é a letra B de bola. No Windows 10, a gente vai aqui nas configurações, né? Que a gente tem aqui também o painel de controle, mas ele é menos utilizado, certo? Então, a gente vem aqui no item de personalização e a gente pode personalizar tudo isso que a banca falou aí nessa questão, certo? Mas a gente tem também aqui o painel de controle, mas Windows 8 e 10 é mais usual essa tela aqui de configurações e o painel de controle está ficando um pouco para trás. Certo, gente? Com essa questão, então, a gente encerra aqui essa resolução de questões para o Windows. E aí E aí E aí E aí E aí